Olá pessoal, meu nome é Marco Pereira, eu sou violonista, compositor, arranjador. Estou aqui hoje a pedido da Dadário para dar cinco dicas sobre o meu entendimento do estudo, do aprendizado e da prática musical através do violão. A primeira é o entendimento do estudo da técnica do violão, como é que eu vou abordar, o que eu vou priorizar, o que pode ser mais importante. A primeira coisa é o entendimento da estrutura do trabalho, como organizar o trabalho técnico e entender o violão de maneiras um pouco diferentes. Eu considero quatro aspectos importantes no entendimento do instrumento, que é o trabalho com o violão do ponto de vista melódico, quer dizer, o violão como instrumento melódico, o violão como instrumento harmônico, separadamente de outros conteúdos, o violão como instrumento rítmico e, finalmente, o violão de uma maneira com um entendimento que até o grande compositor francês Heitor Berlioz costumava dizer que o violão é uma pequena orquestra. Então, entender o violão como uma pequena orquestra. A segunda dica que eu gostaria de dar é a seguinte, é sobre a rotina diária do estudo do instrumento. A gente sabe que qualquer instrumento é preciso muita dedicação. Realmente, até outro dia, vi uma entrevista que eu gostei muito. O grande contrabaixista cantor, Richard Bonat, na entrevista perguntam a ele qual seria ainda o grande sonho dele. Ele disse que o sonho que ele teve na adolescência, no período de formação musical dele, de certa maneira, já tinha realizado, porque ele já tinha gravado e tocado com grandes músicos e tal. E uma coisa que ele aprendeu convivendo e tocando com esses grandes músicos, que ele passou a adotar, ele disse, eu passei a copiar desses grandes músicos, é que eles ficavam tocando o dia inteiro. Se você deixar, você vai estar tocando. Então, acho que tem que ter um pouco dessa paixão, dessa obstinação, um instrumento que é muito importante. Bem, a terceira dica que eu gostaria de dar é ouvir música. Ouvir muita música sem preconceito, sem restrição. Ouvir tudo, da música popular brasileira, do jazz, da música clássica. Eu sempre achei que tive um gosto, ao longo da minha vida, um gosto meio eclético. E nunca respeitei muito essas fronteiras que tem entre a música clássica, a tal música popular, o jazz, seja lá o que for. E eu ouvi um pouco de tudo. Eu gosto tanto de ópera italiana, quanto eu gosto, por exemplo, de rap, entendeu? Do movimento hip hop. Acho que cada expressão musical tem a sua riqueza, tem a sua razão de ser. E é legal a gente procurar não só o ouvir, mas um ouvir sempre crítico, né? Procurando entender a estética, para depois poder, aos poucos, ir assimilando e trazer para o seu universo musical. A quarta dica que eu posso passar para você é o seguinte. Estudar outras áreas também das manifestações artísticas, né? Não só a música, de uma maneira bem ampla e aberta, mas também procurar saber o que aconteceu nas artes plásticas, entendeu? Na literatura e tal. E procurar entender historicamente, né? As coisas que aconteceram mais ou menos na mesma época, para você poder juntar um pouco os pontos, né? Então, um tipo de determinado livro que foi escrito, um poeta que escreveu certas coisas em um determinado período, alguém que fez um quadro, uma escultura e tal. E, ao mesmo tempo, tinha um compositor que fazia um determinado tipo de música naquele período e tal. E você juntar os elementos estéticos um pouco, procurar entender e fazer a ligação. Então, acho importante essa área. Acho uma dica importante também, essa atenção com a expressão artística de outras áreas além da música, por exemplo. E, finalmente, como última, como quinta e última dica, o que eu acho fundamental é o músico sempre procurar tocar com outros músicos, em formações diferentes, né? Duetos, trios, quartetos, formações variadas, onde você possa pôr em prática e compartilhar, né? Dividir, porque quando você toca com um outro músico, tem que haver sempre uma generosidade, assim, digamos, de ambos de ambas as partes, para que a música cresça, a música flua, né? E esse entendimento, essa habilidade, esse jogo de cintura, digamos assim, de você se acomodar também, e o outro músico também, os outros músicos também, dentro de uma coisa comum é muito importante, é fundamental. Bem, então, agradeço muito a atenção de vocês que assistiram esse vídeo. Eu agradeço ao Dadário pelo convite e espero poder fazer mais alguns vídeos no futuro, aí, para compartilhar com vocês um pouco da experiência musical que eu tenho. Obrigado.